Oi gente, o vídeo de hoje é temático, eu vou falar sobre águas micelares, né? Essas aguinhas, né? Que são nossas melhores amigas pra quem ama maquiagem, pra quem ama remover bem a maquiagem, pra remover mais suavemente, né? Porque geralmente os lenços a gente fricciona muito a pele. As aguinhas não são o meu método favorito ainda de remover a maquiagem, eu prefiro remover com óleo, né? Eu tenho um maquilante da It Cosmetics que eu deixo no banho, que ele vai derretendo a maquiagem, tipo um balm, como se fosse uma cera que vai derretendo a maquiagem. Essa é a forma que eu prefiro. Ou então, no caso de óleos, como esse aqui da Kiehl's, que é o Midnight Recovery, que ele também, você não passa algodão, você não passa lenço, nada na pele. Você molha, né? Eu coloco um pouquinho de óleo aqui, faço assim, e vou levemente espalhando na pele e vai derretendo a maquiagem. Tanto o Balm da It Cosmetics, quanto o óleo, né? O Cleansing Oil da Kiehl's, são os meus métodos favoritos, mas são produtos mais caros, né? Eu deixo pra aqueles dias que a minha make tá mais pesada. No dia a dia, eu acabo removendo mesmo com essas aguinhas, né? As famosas aguinhas micelares que a gente vê por aí. Tem essa aqui da Bioderma, que é muito, muito, muito famosa, né? É a Sense Bio H2O. Experimentei a versão pra peles oleosas, tá vendo? Dessa Sense Bio também. Tem a que equivale ali o mesmo preço, geralmente, nas farmácias onde eu compro, geralmente custa R$26,00, R$29,00. R$100,00, é caro, né? Mas, geralmente, a da La Roche costuma ser um pouco mais barata. Costuma custar R$24,00, R$25,00. A minha da La Roche-Posay não é a versão pra peles oleosas, mas existe essa versão também. E tem a versão que é mais barata, na verdade, é da marca L'Oreal, né? Paris, que todo mundo conhece, né? Aliás, todo mundo não, né? Mas muita gente conhece, que é a água micelar solução de limpeza 5 em 1. Essa, sim, é um pouco mais barata. Eu costumo ver a venda por R$18,00, R$19,00. E ela vem 200ml, enquanto essas daqui, vem 100ml só. Então, questão de quantidade, essa daqui sai muito, muito, muito mais barata. No entanto, o que eu sinto sobre essa aguinha é que eu preciso de muita água dela pra poder remover. Eu gasto muito algodão. Eu fico pra sempre ali tentando remover, enquanto essas águas aqui eu acho mais eficazes. Tanto a Bioderma quanto a da La Roche, eu acho que a questão de eficácia, elas são muito melhores. Eu não preciso ficar esfregando muito pra remover, especialmente quando eu tô de lápis, quando eu tô de máscara, de cílios. Então, eu acho que elas removem mais fácil e precisam de menos produto do que essa da L'Oreal. Essa da L'Oreal também eu não gosto muito porque eu senti que me deu espinha. Água micelar, gente, é um tipo de produto que você passa e depois você tem que lavar, tá? Pra tirar o excesso, porque a água micelar dificilmente vai tirar tudo mesmo. Especialmente nesses cantinhos aqui do queixo, do nariz. Então, eu sempre lavo o rosto depois. Os meus sabonetes preferidos são esse aqui da Bioderma, né? Que é da mesma linha dessa água micelar pra peles oleosas. E eu gosto muito também do gel, né? De limpeza facial, peles oleosas e sensíveis, que também é a mesma linha dessa água micelar. São os meus sabonetes favoritos e eu sempre lavo muito bem pra não ficar nenhum excesso de maquiagem. Tanto não remove tudo, acaba ficando algumas impurezas, que a minha dermatologista me sugeriu que eu aplicasse essa solução aqui que ela manipulou pra mim. Que é uma solução que tem resorcina, ácido salicílico e álcool. Então, essa solução certifica que, assim, vai sair tudo mesmo. Não pode ficar nenhum vestígiozinho de maquiagem, que é o que entope os poros, o que é o que pode dar espinha. E, gente, eu tenho realmente muito cuidado na hora de remover depois todos os resíduos na maquiagem. É por isso que eu posso falar com propriedade. Eu acho que a aguinha da L'Oreal me deu, tipo aquela espinha cosmética, né? Então, essa aguinha da L'Oreal eu não recomendo. Assim, se você já usou e já teve, nunca teve problemas, mas ótimo. Mas, assim, eu conheço também algumas pessoas que também tiveram problema com essa aguinha micelar da L'Oreal. Se você usa ela e não lava o rosto depois, cuidado, tá? Porque pode te dar espinha. Às vezes, você, de repente, tirando bem direitinho, não vai te dar. Mas, assim, comigo eu tive esse tipo de problema. Problema que eu não tive com nenhuma dessas outras duas, tanto da Bioderma quanto da La Rosque. A da Bioderma é minha número 1, é favoritíssima. Eu sempre tô correndo atrás de promoções dela na Drogaria Raia. Geralmente, tem promoção de você comprar o maior e vir esse aqui de graça. Ou de você comprar dois desses pequenos e vir, assim, por um preço aí, tipo, por 20 reais. Que é um preço bom, 20 reais, por esse pouquinhozinho aqui. Mas eu acabo que ela dura bastante comigo, assim. Geralmente, um potinho desse aqui dura um mês comigo, tirando a maquiagem praticamente todos os dias. E agora eu vou fazer a prova com vocês. Eu vou tirar de um lado a da Bioderma e de outro com a da La Rosque. Na verdade, eu vou separar quatro bolinhas, porque geralmente eu uso bastante bolinha dessa, né, gente? Porque isso aqui é uma camada de reboco. Assim, não é qualquer camadinha, né? É como se fosse uma máscara, essa face que eu estou. Então, eu vou sacudir. Vou, né, afofar um pouquinho a bolinha do algodão. E vou aplicar um pouquinho dela aqui no algodão. O meu algodão favorito, gente, é o algodão da Shiseido. Eu estou, assim, completamente deprimida, que são aqueles padzinhos e é um pad muito sutil com a pele. No meu caso, que remova maquiagem todo santo dia, que eu tenho que retirar esse reboco, o padzinho da Shiseido é tão sutil, sabe? É maravilhoso. Então, eu geralmente já vou fazendo assim, já vou passando, já vou tirando. Eu faço assim pra derreter a cola, né, pra não ter que puxar muito o cílio. Mas o cílio já sai com facilidade, tá vendo? Já sai bastante coisa. Agora, do outro lado, com a mesma quantidade de algodão, eu vou tentar remover com a Dalla Rocha. Olha, gente, eu gastei praticamente dois algodões pra limpar. Ainda vejo um pouquinho de vestígio de maquiagem, mas, assim, sinceramente, eu acho que os dois, assim, fazem praticamente o mesmo trabalho. Talvez o lado da Dalla Rocha eu esteja sentindo, assim, um pouco mais limpo. Vou dividir, tá vendo? O algodão no meio. Ainda vou tirar mais um pouco do vestígio da Bioderma. O algodão ainda, como saiu, tá vendo? Saiu produto pra caramba. E vamos fazer agora a prova real aqui. O lado da Lalla Rocha. Olha, pelo que eu pude perceber dos algodões, o lado da Lalla Rocha tá um pouco mais limpinho que o lado da Bioderma, sabe? Então, eu acho que o da Lalla Rocha, ele limpa com menos. No entanto, o lado da Lalla Rocha fica levemente avermelhado. O lado meu da Bioderma fica um pouco mais... Eu acho que ele é um pouco mais sutil com a minha pele, tá vendo? E ele fica mais sequinho. O da Lalla Rocha, tá vendo? Ele é um pouco mais hidratante. Então, quem tem pele seca, provavelmente vai gostar mais do da Lalla Rocha do que do Bioderma. E esse é o Bioderma versão comum, tá? O da versão oleosa é ainda mais sequinho. Quem não gosta de lavar o rosto depois, ou então não curte lavar o rosto pela manhã, só remove o ácido com água micelar, né? O ácido da noite anterior. Eu acho que vai curtir mais o da Bioderma. Mas quem tem pele seca, eu acho que tende a curtir mais o da Lalla Rocha, que eu acho que ele é levemente um pouco mais hidratante. Ele não deixa tão sequinho. O lado da Bioderma, eu sinceramente não tenho vontade nem de lavar. Eu lavo mesmo, que é pra tirar todo, todo, todo o resíduo mesmo que fica de maquiagem. E pra provar pra vocês, que assim, eu olho no espelho, tá praticamente a pele limpa. Assim, não tem quase nada. Talvez um pouquinho, um vestigiozinho aqui, ó. De lápis, né? Que eu tava de cilipostiço. Então, sempre fica, né? Aquele pretumizinho, assim, mais difícil de tirar. Mas vou provar pra vocês que, gente, como é necessário ter que lavar o rosto depois da água micelar. Eu vou pegar um agudãozinho aqui e vou aplicar a solução que a minha dermatologista me passou. Uma solução, assim, biolcólica. Eu não vou passar a fórmula pra vocês, porque, gente, eu não sei se pode, né? Ela passou isso manipulado pra mim. Mas, ó, tá vendo? Como ainda fica sujeira, por mais que eu já tivesse esfregado, assim, o máximo, ainda fica um restinho. Por isso é importante lavar ou aplicar uma solução tipo essa aqui pra tirar todo o vestígiozinho da maquiagem e a pele ficar, assim, plena e limpíssima. Olha só, tá vendo? Ainda fica. Por mais que você ache que já limpou tudo com a água micelar, ainda fica. E é isso, gente, que dá espinha. Então, gente, com essa carinha assustadora aqui, eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha de aguinhas micelares favoritas. A minha favorita, tipo, número 1, é a Bioderma. Eu não sei por que eu acabo gostando mais dela. Acho que é porque ela realmente deixa a minha pele um pouco mais sequinha. Eu acho ela um pouco mais suave, né? Com a minha pele, mas a da La Roche é muito boa. Essa aqui também não viu muita diferença pra essa daqui vermelhinha. Acontece que a vermelhinha eu acho ela um pouco mais suave. Essa aqui tem um pouco de ácido salicílico, se eu não me engano, na fórmula. Essa com a tampinha verde. Então, é melhor pra quem tem pele oleosa. A única que eu realmente não gosto é essa da L'Oreal, gente. Eu acho que ela deixa a pele muito oleosinha. Ela não tira bastante, profundamente, né? As impurezas. Mas é sempre bom, sempre bom lavar o rosto depois ou aplicar uma solução que seja mais eficaz ainda pra retirar tudo, tudo mesmo que ficar de maquiagem, né? Pro poro dormir à noite respirando assim plenamente. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Me contem aqui nos comentários os removedores de maquiagem que vocês mais gostam. E é isso. A gente vai se falando. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho